Em uma jornada incansável em busca da iluminação, um jovem viajou por diversos lugares, consultou sábios mestres, mergulhou em incontáveis livros e experimentou variadas práticas espirituais. Ainda assim, sentia-se como se algo lhe faltasse, até que, certo dia, encontrou-se com um ancião, repousando tranquilamente à beira de uma estrada. Inquieto, o jovem questionou o mestre sobre como poderia alcançar a iluminação. Com serenidade, o mestre comparou a iluminação ao sol, sempre radiante, embora por vezes oculto pelas nuvens. Para vislumbrar o sol, explicou, é preciso dissipar as nuvens. Confuso, o jovem questionou como poderia fazer isso. O mestre esclareceu que as nuvens são os pensamentos e emoções que turvam a mente, e que se deve aprender a soltá-los para viver o momento presente. Essa sabedoria fez o jovem perceber que a iluminação não era um objetivo a ser atingido, mas um estado mental acessível através da liberação das distrações e da plena atenção ao agora. A partir de então, dedicou-se à prática da atenção plena e da meditação, alcançando gradualmente momentos de clareza espiritual. compreendeu que o caminho para a iluminação não é um destino, mas uma maneira de viver, onde a chave é estar totalmente presente, livre de distrações. A história nos ensina que a iluminação é um estado de consciência acessível ao nos desvencilharmos das nuvens que ofuscam nossa percepção, vivendo plenamente cada momento. Essa é uma história de motivação, um lembrete para permanecermos abençoados e presentes em nossa jornada. Obrigado por assistir e lembrem-se. A jornada começa na sua mente. A jornada começa na sua mente.